Essa é para você que está querendo comprar seu carro novo, com toda a segurança e conforto de shopping, Prime Auto Shopping, uma excelente opção. Conta também com corretora de seguros financeiras, perícia automotiva, mais de 300 veículos em estoque, estacionamento grátis e, lógico, boas ofertas. Vamos lá conferir. Evox Motors, dá uma olhada nesse Toro Volcano 2019 com 40 mil quilômetros rodados, 128 mil reais para você negociar também aqui com Onix. Olha que bonito esse carro, LTZ automático 2020 com 24 mil quilômetros rodados, você que trabalha com aplicativo legal, 86 mil e 900 reais. Dantas veículos, custo-benefício Honda Fit 1.5 EX automático 2018, 89 mil quilômetros rodados, 82 mil e 900, está lindo o carro. Ou você quer o Jetta 1.4 TZ Comfortline com teto 2020, 55 mil quilômetros rodados, 129 mil e 900 reais, carrão. Sunny Multimarca usando a linha Sedan, tem esse City LX automático 2016 com 89 mil quilômetros rodados, está novo, 66 mil e 990, excelente carro. Tem também Virtus, Highline, 200 TSI, top de linha 2020, carrão, 46 mil quilômetros rodados, 89 mil e 990, vem financiar também. FJ Car Multimarcas tem Ford Ka SE 2020 por 65 mil e 900 reais. Olha um Honda Civic LXR, que bonito esse carro, está chegando para você. 2014, 69 mil e 900 reais, lembrando, tem a parceria de Web Motors e Santander Finançamentos aqui no Prime Auto Shop para você comprar outro carro, hein? Tem a Credicar para você, olha só, X1 2.0 Turbo Active 2016 com 74 mil quilômetros rodados, 125 mil e 900 reais. Que carro! E olha só, outro carrão, Golf 1.0 TSI Comfort Line 2017 com 70 mil quilômetros rodados, 77 mil e 900 reais. Gostou? Vem negociar que você vai sair de carro novo. VG2 Multimarcas, Mercedes-Benz A200 2019 com 34 mil quilômetros rodados, 179 mil e 900. E tem a HB20 2018 com 56 mil quilômetros rodados por 52 mil e 900 reais. E Tiel Veículos, vamos falar aqui do Prisma 1.4 LT automático 2016, 59 mil e 900 reais. Ou você procura já um carro de sete lugares, vamos mostrar Spin 1.8 Premium. Esse aí, automática 2020, 89 mil e 900 reais. Está com 55 mil quilômetros rodados apenas, hein? Altamirano Car, dá uma olhada. Esse é um Fox, é um Comfort Line, top de linha, preço excepcional, 2017, 54 mil e 990. Agora, vem pulando esses carros aqui para você também, tem o Onix, mais um Fox. Quero falar de TR4 2013 por 59 mil e 990. Um belo carro para você. E para chegar é muito fácil aqui, anota aí, Marginal Tietê, Ponte da Vila Guilherme, Avenida Joaquina Ramalho, número 929, telefone 2218-1215, PrimeAutshop.com.br. Tem também o WhatsApp 941-661-1215, PrimeAutshop. Uma excelente opção para você comprar o teu carro, hein? PrimeAutshop.com.br.